Tiago Ventura, senhoras e senhores! Vai, caralho! Aí, tio, na moral, mano, os caminhoneiros tão certos. Tem que ir pra rua, tem que causar mesmo, tem que botar fogo e tudo que puder. E vão se fuder, tio. Mano, o que que aconteceu que vocês mexeram com o caminhoneiro, meu irmão? Vocês nunca pararam pra pensar, não se mexe com o caminhoneiro. O caminhoneiro tava quieto de boa, só dirigindo aqui assim, ó. Foda-se, 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 foda-se. Eles conseguiram se unir e falaram, parou! E parou! Tio, vocês não pararam pra pensar que não é pra mexer com o caminhoneiro? Caminhoneiro é o povo mais ilegal que tem do planeta. Se para o caminhão, para o carro. Se para o carro, para a moto. Se para a moto, minha pergunta é, tu tem bike? Tu não tem bike? Olha o Patrick que tem, caralho! Ninguém tem bike. Ah, aluga a do Bradesco. 30 minutos, tu vai aonde que é a do Bradesco? Você vai na final da Paulista e volta. Por conta dos caminhoneiros, cara. Porra, bicho, tem que parar. Tem que parar de ser filha da puta, cara. Tudo que envolve a política no Brasil é um bando de pau no cu do caralho. Só tem viciado e... Ah, mano. Não, tô puto, cara. Tô puto demais, bicho. Mexer com o caminhoneiro, cara. Caminhoneiro, ninguém... Você já tirou Transformers? Porra, Otimus Prime. É ótimos. Mexe com o cara, ele ficou puto, quebrou a porra toda. Ninguém tá puto com um caminhão cegonha. Vem um caminhão cegonha e fala, só tem filha da puta dirigindo. Caralho, aí os caras aumentam o preço do diesel pra caralho. Os caras não têm dinheiro pra continuar. Fudeu pra nós. Fudeu pra nós. E aí você percebe que no Brasil só tem filha da puta. Porque fudeu pra nós, aí o cara da batata vai e fode mais pra nós. Aí daqui a pouco não dá pra comprar porra nenhuma. O da NET. Já é carão. Sem caminhoneiro, não tem da NET. Porra, acabou a gasolina. Meu irmão, acabou... Tem um amigo meu, que ele veio me falar assim, ó. Já pensou se os meios de comunicação que... Sabe, tipo, que tem uns bagulho da internet. A Vivo, o caralho, a NET. Se todo mundo parar... The Walking Dead, viado. E sabe com quem eu quero tá quando é o The Walking Dead? Com os caminhoneiros. Porque eles passam por cima da porra toda, entendeu? Esses são os caras que a gente tem que se unir. Agora não, agora os caras que é... Ah, vou contra. Cara, não tem que ir contra caminhoneiro, cara. Puta, eu vi o snap de uma mina esses dias... Minha mina que me mostrou. Ó, a mina falou assim... Ai, uma vergonha. Os caminhoneiros parou. Agora para o Brasil todo. Esses caminhoneiros deviam pensar um pouco mais. Ah, Patricinha, filha da puta. Falando do iPhone dela, que é assim, tomando um Yakut, já desgraçada. E os caminhoneiros sem dinheiro nenhum. A família passando fome na rua. Tendo que almoçar ali no chão, todo fudido. Cara, tem que ser a favor do caminhoneiro. Eu não sei o que eles querem. Dá. Dá. Tem que dar, caralho. Aqueles que trazem os bagulho. Quer ver? Moça, o que você gosta de comer? Fala um bagulho. Da NET. Quem traz da NET? O caminhão que vai bater o carro é full. Fala você, o que você gosta de comer? Subway. Porra. Eu não sei quem é, mas alguém tem o caminhão do samba. Não deve ter o caminhão do samba. Deve ter o caminhão de qualquer coisa, caralho. Tem caminhão. Você viu que as mulheres e os caras da van, que levam os filhos embora, para o colégio, pararam também? Porque o caminhoneiro parou. Olha essa vida. Você vai ter que ficar com o seu filho. Você está entendendo? Tudo piorou, cara. Daqui a pouco não tem gasolina mais na moto. Ai, fude. Ninguém entrega. Vai ter que buscar de bike. Quem tem bike? Só o Patrick. Cara, deixa o caminhoneiro em paz, bicho. A Globo apoia o caminhoneiro, tanto que o programa é Siga Bem Caminhoneiro. Não é? Ih, caminhoneiro. Que vacilo. Caralho, bicho. Deixa o caminhoneiro, caralho. Caminhoneiro bom, verdadeiro. Porra, sabe por que os caminhoneiros... Esse dia eu fiquei pensando que o joelho do caminhoneiro deve estar puto. O joelho deve estar olhando para o corpo e falando que porra está acontecendo que a gente está esticado. Era para estar dobrado. Que nem a gente está no DNA. Talvez seja o momento de não só os caminhoneiros, tá ligado? Estar fazendo alguma coisa. Mas geral. Eu fui ver uma entrevista agora. O Bico falou assim. Salve. Não, ele não falou isso, né? Que eu estou... Estou do meu jeito. Salve. Os caras do caminhão aí já falaram sobre o diesel. Você vai esperar a gente se movimentar para falar sobre a gasolina e o álcool. Sabe o que o outro falou? Foda-se. Eles falaram do diesel. Eu estou falando só do diesel. Quer dizer, os caras não vão dar nada se essas pessoas não se movimentarem. Então eu acho que essa greve dos caminhoneiros vai servir para muitas outras coisas. E se a gente se unir, os caminhoneiros voltam e a gente volta a comer da NET. Caralho, falei pra caralho, mano.